Beleza, tá abrindo o que já A questão de tempo da gente ter o Geraldão aqui na nossa tela aqui Seja muito feliz, não aguento mais jogar The Witcher, mas tudo bem Tá quase acabando Já sofri mais já, jogando The Witcher 1 Ô cara burro! Que mervinho! Aaaaaaah! Que delícia, cara! Acabei de chegar e o jogo já tá bugando Legal, diversão Bem louco Dexter, os cara usa sobretudo, estiloso, isso aí, velho Legal e bonito Então estiloso igual sua mãe ontem aqui em casa, lá o cara falando Você fala demais, amigo. Acabei de me aborrecer Pô, não foi a sua mãe que eu vi postando foto pelada no Tinder semana passada, pô? Que os cara tava zoando? É, só bagunça Pegadinha, cara Ah, eu gosto Já tenho plano B O cara chega na mina, e aí, e aí, e aí? Quanto que a gente vai pra casa? A mina fala É, com o Otaku fedido eu não vou Eu sou o Alec Fala de rir, Alec Fica quieto, policia Nossa O que são mutações O que são mutações de bruxo contra uma porta, né? Eu não consigo Porra Mas ainda tá com essa armadura? Karma, rapaz? Tô indo em busca de suprimentos aí Você não fala que tem que explorar? Tô explorando, rapaz Quando eu não faço nada o cara achar ruim Quando eu tô fazendo o cara achar ruim Vou fazer nada então Vou ficar aqui parado, transmitindo o garoto paradão Você não pode falar nada, você tem que enfiar o dedo na bunda Fala seu gay, tá como? O meu gay? Vixi Não sei, velho, faz tempo que eu não vejo ele Caralho, 1.200 de dinheiro, se ainda a honra tá ligado que aquela missão Tô nela e tô com 10k de grana Então conseguir dinheiro nessa desgraça é extremamente fácil É que você consegue dinheiro de modos ilícitos, cara Modos ilícitos Eu sou um cara, eu sou um bruxo honesto Vou ser um corno sem vergonha Obrigado Você até bugou a câmera Vamos Muita a câmera Tá com 2k de novo Paciência, velho Uma hora a gente tá por cima, outra hora a gente tá por baixo Então é que 90% do tempo tá por baixo E nada, pô Faz tempo que eu não morro Eu tô por cima pra caralho já Mas esse moleque é um arrombadinho das graças é nada Ele é um capitalista, pô Ele tem uma visão de mercado Todos estão ali em vão Esse moleque, ele é um microempreendedor A gente tem que valorizar esse garoto aí Independente se o que ele faz é danadíssimo ou não É mais do que eu posso fazer A gente tem que valorizar A gente tem que valorizar Uma quantia modesta Talvez refresque a memória Caraca, acabei de te salvar de levar uns tapas Digamos 500 coroas Oia Deve estar de brincadeira O que você faria com tanto dinheiro? Expandiria meu negócio Tenho certeza de que pode imaginar Uma banca decente com letreiro grande Quero uma caixa nova também Graxas e escovas E se sobrar dinheiro Compraria parte de uma lavanderia para usar a água Planejou tudo Acho que sim Só preciso do capital É realmente Não vou te pagar Nem fodendo Não vou contribuir com seus negócios suspeitos Vai me dizer o que sabe Precisa Urgente de usar itens melhores Tô melhorando as coisas Relaxa Como assim? Não entendeu? É, tá no final Mas tu não vai passar Deathlife com essa armadura Pô, vou passar sim Pô, sim, sua vagabunda Tá duvidando de minhas capacidades Fica quieto aí, senão eu te mato, hein? Novamente durante o embarrilamento Mas eu mesmo celo os barris de envelhecimento Um a um O vinho fica na adega Ganhando o cará Quando o processo está concluído Na moral Por que negodeia tanto The Witcher? Os caras Protegem todo mundo E ainda é atacado pelos humanos Apenas eu tenho achado É, porque os cara é mutante, pô Só vou ver o que eu vou jogar Tô pensando em jogar o 4 também Já aproveitar a sequência Que bebida nojenta É uma merda! Pode ter azedado enquanto envelhecia Impossível Isto não é vinho São rejeitos contaminados Que nunca deveriam ter ido parar em um barril Não! 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 Mano é 100k Batendo punheta com pau no ventilador Se essa mina fala merda vai ficar sem cabelo Vai raspar a cabeça dela Sem usar barbeador União flástica Câmera privê Dois punk chat contra o metro Esse negócio de gerar espada é apelão Quando você tá tipo no x1, tá ligado? Quando você tá com mais que um é meio complicado Mas os cara ficam te acertando Vai ó E você magia do lado da minha casa Nessa porra KWT Se eles brotar Shijikubchang Eu como morrer Aí! Uish! O garante deu uma de Goku agora Deu um teleporte maluco Bota um pião maluco Bota um pião maluco OTHER OUTPRA Tá! Voltei! Apertei um botão errado aí pra eu ir Botei a taba de final mas Ainda não vamos acabar! Showar mais um pouquinho Ainda bem! Mas eu tô empenhado no canal no YouTube No YouTube tá até que bem E na faculdade também eu tô indo bem Tô indo bem nas provas É como eu tô feliz dá pra jogar um pouquinho mais Eu tô feliz Terminando mais uma missão Eu vou terminar a live aqui Tô sozinho aqui agora Pra quem participou da live, muito obrigado Valeu, falou Primeiro eu quero acabar Olha, tô com três já Eu quero primeiro investir nos pontos normal, tá ligado? Nas habilidade normal Depois eu vou naquelas outras lá Relaxe, ele virá Algo que eu gostaria de saber Como podes ficar tão calmo Tão frio Eu sou frio e calculista Eu sou frio e calculista